Mas já se pede, vai entregar uma mensagem Deus te rodeou e me desculpa É a hora de trabalhar Todo mundo é correndo Mas com Deus este lugar Deixa Deus te rodear 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 Deus te rodea sobre a terra Homem e mulher de pé Ele entrega a mensagem Para quem está de pé Ele faz o que ele pensa Poderoso que ele é Mesmo todos nessa hora Ele te rodea Só está você aqui Vai estar você aqui Vai ter que ela tentar Que ele é desculpa De mais sequência De mais sequência É a hora de trabalhar Todo mundo é correndo Mas com Deus este lugar Deixa Deus te rodear Deixa Deus te rodear Deixa Deus te rodear Deixa Deus te rodear Deixa Jesus te rodear Deixa Deus te rodear Até Deus Vai passar a pina daqui, vai passar também sua marca Vai na casa de recente, tem que ter o seu presente Vai passar o seu parceiro, você pode perguntar Não vai me dar um cheiro, olha esse tipo Vai deixar o seu aqui, vai deixar o seu aqui Vai ter a sua verdade, tem que ter o seu presente O seu presente, tem que ter o seu presente E é hora de trabalhar, hoje você vai correr Vamos lá no meu destino, vai deixar o seu presente Vai deixar o seu presente, vai deixar o seu presente Vai deixar o seu presente, vai deixar o seu presente